fala galera arati 28 aqui beleza bom hoje eu vou trazer um vídeo bacana aqui pra vocês um vídeo bem interessante a galera me pediu muito esse vídeo aí no pv no meu no meu whatsapp aí pô arati faz um vídeo pra gente lá no rdl você que tá sempre fazendo aí evento aí como rdl e outros faz um vídeo mostrando loja e derrubando alguns campeões bem bem forte e tal com bastante live pra gente ver como que ficou e alguns players sempre me pergunta e se o loja ainda é capaz de te dar conta do wolverine aqui no rdl bom seguinte eu eu fiz alguns rdl dessa semana aí porém a maioria dos inscritos não tinha o lord nenhuma posição bacana e duplicado que poderia e que eu poderia ter usado tá então eu fechei o o evento aí o rdl essa semana e para um inscrito e ele tinha aí o lord full tá só que esse loja e ele tá nível 35 tá nível de duplicação deles a 35 a só que mesmo assim ele 440 eu creio eu que que conta que você consegue também da conta de desenvolver de boa a só que pra quem não 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 conhece habilidade característica do loja eu vou estar explicando pra você que não decorrer desse vídeo e você pode estar aí adquirindo um pouco mais de informações sobre o loja neste vídeo aqui beleza bom o loja ele é um campeão que ele aumenta o dano crítico e o bloqueio perfeito dele de acordo a quantidade de hits que você vai aplicando no oponente mas o seu contador de combo ele não pode ser resetado beleza então ou seja se você quiser ver o loja de causar um dano violento mesmo você terá que ter muita destreza mesmo com o loja pra que você não venha ser golpeado e perder ali a sequência de hits porque aí te complica todinho ou seja você vai ter que resetar aí de novo começar do zero aí a luta basicamente ou seja com contador de hits basicamente sendo resetado você não consegue ver o dano enorme que o que o loja é capaz de causar mas o interessante que após a atualização 12.1 acabou acabou nerfando o loja deixando ele aí a ou seja ele só aumenta a habilidade dele em uma pequena fração por cada 10 a cada 10 hits ele aumenta coisa de menos de 0.80 0.89 alguma coisa assim a cada 10 hits antes era uma porcentagem grande era coisa de 20 por cento 20 chegava a ser até 40 por cento dependendo do nível de duplicação do loja então o loja nível 20 já fazia muito estrago aqui no rdl mesmo ele 3 30 dava pra destruir legal aqui hoje menos que 4 40 é difícil você vir aqui com ele e se ele não tiver duplicado do nível 30 acima você vai ter muita dificuldade eu confesso que teve um tempo aí uns 20 dias atrás eu vim aqui no rdl fazendo rdl para um player acabou que ele tava com lord 4 40 e nível 28 eu não consegui passar esse Wolverine aí com o Lord dele de jeito maneira eu cheguei da 600 e 650 hits mas o Wolverine não caiu tá porque o loja ele tem um antes por exemplo do da atualização 12.1 você poderia ir irritando no Wolverine mas vocês podem ver que ali agora com 153 hits o Lord aqui já deu um bloqueio de cura ali no Wolverine e isso aí que é o ponto forte do Lord quando você começa a irritar o oponente e passa de 130 hits aí com o Lord duplicado nível 30 acima se ele tiver full então ele já começa a dar bloqueio de cura nos especiais e com isso você derruba um campeão como o Wolverine aí de boa beleza mas voltando a uma situação que ocorreu eu tentei derruba esse Wolverine aí com o Lord 4 40 nível 28 não deu eu acabei desistindo voltei e saí do rdl entrei com a guilhotina 3 estrelas e derrubei ele aqui de boa tá então o que que eu posso dizer pra pra você aí que quer de repente fazer o rdl ainda não fez mas de repente assistiu o vídeo que eu postei mostrando como lutar com a guilhotina mas de repente você não tem a guilhotina mas aí tem o seu Lord aí duplicado você pode passar sem medo nenhum beleza dá pra passar tranquilo eu nesse nesse evento aqui por exemplo eu só gastei acho que foi 3 reviver tá foi 3 reviver e mesmo assim foi aquele reviver de 20% e não gastei mais nada porque eu não vim fazendo a linha com o Lord tá eu vim testando uma nova equipe acabei usando na maioria do rdl utilizo mais agora campeões que causam sangramento e que tem a regeneração como o Wolverine ou x23 então esse até o velho Logan por exemplo eu já fiz rdl já fiz uns 5 rdl aí com o velho Logan beleza tem tem player que não faz ou seja ele não ele não pega porque com velho Logan eu vou te falar meu irmão é sofrimento você encarar um evento como o rdl aí com o velho Logan é com o Wolverine até que que é mais tranquilo ou a x23 porque eles causam mais sangramento né então com isso vale muito mais a pena o velho Logan é mais complicado ele não causa o mesmo dano que o Wolverine ou x23 causa beleza mas vocês podem ver que nessa altura aí do desse vídeo vocês podem ver que olha a situação é quase 300 hits e o o HP do do Wolverine tá lá em cima vocês podem ver que aí o negócio já ficou mais bacana vocês podem ver que que um bloqueio de cura ali já deu pra pra dar uma travada ali no life do Wolverine mas aí vocês podem ver que começa a irritar ele ali ó e mesmo sem sem poder ele ativa a quantidade de buff olha que absurdo e tá lá full novamente é isso aí que deixa qualquer player novato aí no rdl o cara fica desesperado tá isso aí bate um desespero meu amigo de quem tá começando no jogo de repente não tem uma destreza legal aí no game quando chega aqui no rdl que depara com esse Wolverine aí o cara se desespera e com isso ele começa a gastar exorbitantemente mente assim aqui no rdl por conta disso porque quando esse Wolverine começa a regenerar desse jeito aí a maioria dos players principalmente os novatos acaba se desesperando tá aqui nessa altura se fosse antes da atualização esse Wolverine já tinha caído há muito tempo ele caia antes com duzentos e duzentos e quinze hits e já tinha ido a lona já há muito tempo vocês podem ver aí ó a quantidade de hits aí e tá dando trabalho pra derrubar ele exatamente por conta do do dano que não tá sendo aquele dano expressivo essa quantidade de hits aí antes da atualização era era golpe de vinte e três vinte e cinco a cara de dano ali ó só com esses golpes normais do do loja especiais aí já estaria causando aí cem a cento e trinta cara de dano antes da atualização mas eu só fiz esse vídeo mesmo pra poder tá mostrando pra vocês aí que mesmo campeão né falo da forma que tá ainda é possível você fazer muito com ele tá dá pra fazer milagre ainda mas é lógico que eu só usei esse aí em questão foi porque foi o único que eu peguei a única conta assim que deu pra fazer um evento e ele e tinha esse esse lorde aí tá se fosse um r4 eu estaria fazendo com um r4 mas como era r5 melhor ainda né então eu fiz o teste exatamente pra vocês verem que que dá pra derrubar mesmo com r5 interessante também do loja galera que quando ele dá ali aquele choque ali o wolverine ou qualquer campeão não consegue regenerar no momento do choque beleza então ou seja bloqueio de cura ao choque e seguido de bloqueio de cura aí já foi mamão com açúcar mas vocês podem ver que ele fica muito na defesa ele se esconde muito na atrás da defesa aí quando ele percebe que ele está sendo encurralado ali eu encurralei o wolverine nesse momento exatamente pra poder ah ver se ele se ele começava a soltar e um e não soltar e assim pra não prender especiais mas mesmo assim nesse momento ele ativa um buff muito venenoso ali que um buff de um de altas regenerações ali ó mas vocês podem ver que nesse momento ali ó do choque deu uma travada legal ali na regeneração e aí foi a hora que ele ficou bem amecer ali das pancada do loja mas é um campeãozinho meio chato pra pra derrubar beleza e aí vocês podem ver que o choque ali acabou levando ele pra vala beleza então tá aí essa é a quantidade de hits necessário tá pra derrubar um wolverine pra quem tinha dúvida aí se se dava pra derrubar e quantos hits que que seria necessário pra derrubar um wolverine do rdl ali teve muitos inscritos que me perguntou art com o lord 4 estrelas full quantos hits aproximadamente derruba aquele wolverine e se tem se teria como derrubar então eu falei que tinha como se ah só que eu não tinha eu não tinha feito porque eu não tenho o o wolverine desculpa não tem o lord 4 estrelas full tá pra derrubar o wolverine lá o meu meu é é 5 estrelas então não faz nem sentido eu ir lá tentar derrubar ele pra vocês porque iria ser uma parada meio que que ninguém quase ninguém tem ele né então ou seja 5 estrelas não vale a pena beleza mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí se eu creio que vocês notou que eu tô gravando o vídeo aqui na pelo 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 ipad tá eu comprei o aplicativo aqui que tá funcionando perfeitamente pra gravação aqui no ipad então é de agora pra frente os vídeos aqui vai ser bem mais tranquilo pra gravar os vídeos para vocês beleza então vou ficar por aqui caso você gostou desse vídeo não esqueça de compartilhar aí com os seus amigos daquele joinha também para ajudar o canal e até o próximo vídeo tchau tchau